Olá, queridos amigos, amigas, aqui estamos com a oportunidade de mais uma reflexão da série Pensamentos que Ajudam. Hoje trago um pensamento do espírito Batuíra, que escreveu, através de Chico Xavier, a seguinte mensagem que está no livro Perdão e Vida. Diz a nobre entidade, o relógio não é somente um marcador de minutos, é igualmente um amigo tentando ensinar-los disciplina e atenção. Em rápidas palavras, Batuíra está mostrando para nós, chamando a nossa atenção, para a questão do tempo, para a questão de como nós estamos aproveitando o tempo. Se é que estamos aproveitando, se é que estamos embaraçando o tempo, se é que muitas vezes estamos matando o tempo. E o tempo que passa é um tempo que não volta. É claro que a vida vai nos apresentando novos minutos, novas horas, mas ninguém tem um estoque inesgotável de tempo, pelo menos aqui, nesta dimensão terrena. É evidente que o espírito é imortal, a morte não aniquila o espírito. Nós teremos a continuidade da vida em outros planos, teremos novas oportunidades de reencarnação. Mas o tempo que está conosco hoje não volta mais. O dia de hoje, ao se findar, amanhã ele não tem um replay. O que a gente poderia ter feito hoje, e se não aproveitou. Então, esta oportunidade, provavelmente, nós não a teremos do jeito que nós tivemos hoje. Pode ser que amanhã as condições sejam diferentes, pode ser que amanhã surjam alguns impedimentos, algumas dificuldades, ou pode ser que até a gente nem tenha o amanhã. Nós não temos garantia de nada. Ninguém tem garantia que ficará aqui para sempre. É claro que nós desejamos aproveitar a nossa encarnação, passar aqui na Terra o maior tempo possível, mas ninguém tem garantia disso. Um dia nós teremos que voltar ao mundo espiritual. E amanhã, se a gente protelar as coisas para amanhã, coisas que a gente poderia fazer hoje, amanhã, amanhã pode ser que a gente não tenha essa oportunidade. Ou, se tiver, pode ser que ela não seja da forma como nós, hoje, a poderíamos ter realizado. Daí porque o Batuíra traz a simbologia do relógio para nos dizer que o relógio é um instrumento que nos ensina a ter disciplina e atenção. Então, disciplina e atenção. Eu vou começar falando da atenção. Nós passamos, muitas vezes, as horas dos dias, das semanas e dos meses, e, às vezes, até da própria vida, sem atenção no momento presente. Nós sempre estamos com a cabeça ou voltada para o passado ou estamos com a mente indo para o futuro. raramente a gente está com atenção no aqui, no agora, neste único tempo que a gente dispõe. Ninguém dispõe mais dos dias que se foram. Ninguém pode dispor hoje dos dias que, quem sabe, virão amanhã. A única coisa que a gente tem é o poder para atuar, para modificar a nossa vida, para ser feliz, para se realizar, para agir, para aprender, para crescer, para evoluir, para amar, para perdoar, para desculpar. É hoje. É agora. E, muitas vezes, a gente protela isto, demasiadamente. Nós contamos sempre com a possibilidade de fazer coisas no amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vejo, amanhã eu ligo, amanhã eu escrevo, amanhã eu converso, amanhã eu vou amar, amanhã eu peço desculpas, amanhã eu vou estudar. E hoje, ainda que a gente tenha esse amanhã, hoje foi um dia perdido. É um dia menos na nossa vida. O poeta Rubem Alves traz uma alegoria muito interessante. Ele diz que, quando a gente faz aniversário, a gente não está completando mais um ano. Ele diz que a gente está desfazendo mais um ano. Quer dizer, um ano a menos na nossa vida. Isso a gente pode levar para o dia. Cada dia que se finda é um dia a menos na nossa vida. E, muitas vezes, a gente deixa os dias passarem em vão. E ficamos ruminando pensamentos, pensamentos que vêm do passado, pensamentos que vão para o futuro. Enquanto isso, permanecemos inertes, desperdiçando chances, ocasiões, oportunidades, e não sabendo se vamos ter essas chances, oportunidades amanhã. Ninguém sabe se amanhã vai estar vivo aqui, no plano terreno. E aí, então, muitas vezes, a gente morre, morre, desencarna com amores não declarados, com culpas não perdoadas, com mágoas que não foram desculpadas, com conversas interrompidas, com inimigos. Por isso, Jesus falou, reconcilia com os teus adversários enquanto há tempo, enquanto você está a caminho com ele. Tem muita gente que deixa para pensar em trabalhos voluntários no dia em que se aposentar, no dia em que sua vida estiver mais folgada. E aí, então, o tempo vai passando, às vezes, a pessoa se aposenta, mas aí ela já está com uma certa idade, tem muitas limitações físicas, e todos aqueles projetos de fazer algo em benefício de alguém deixaram, então, de se consumar, causando muita frustração para nós. atenção com o tempo que está conosco hoje. E aí, então, Batuíra lembra da importância da disciplina. Disciplina é responsabilidade. Disciplina é maturidade de quem compreendeu que deve aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Não que a gente não possa descansar, ter momentos de lazer, de repouso tão necessários, mas muitas vezes a gente gasta muito tempo na indisciplina. Gasta o tempo pensando muito e realizando pouco. gasta o tempo com iniciativas não perseverantes. A gente começa muita coisa, mas por falta de disciplina não continua, não prossegue, não persevera. Então, meus irmãos, com essa orientação da espiritualidade, vamos todo dia dar uma olhadinha no relógio, várias vezes por dia. Se não para a gente saber que horas são, mas para que a gente possa se compenetrar da importância da disciplina e da tensão para que o tempo trabalhe a nosso favor. E isso vai acontecer quando a gente aproveita o tempo no trabalho de construção de uma vida melhor para nós mesmos. Bom trabalho a todos nós. a todos nós.